E ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Hoje eu recebo aqui no estúdio o médico hiperbarista Marcos Vinícius, da Clínica Hiperbárica Natal, que oferece um serviço maravilhoso para pacientes que enfrentam complicações de saúde ocasionadas pelo diabetes ou outros problemas. Bom dia, doutor Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia. Vamos começar explicando o que é o tratamento hiperbárico. É um tratamento realizado com um paciente deitado dentro de uma câmera, que se chama câmera hiperbárica. Essa câmera é pressurizada com 2 a 3 atmosferas de pressão, ou seja, 2 a 3 vezes a pressão que a gente está submetido agora. E o paciente respira oxigênio puro dentro da câmera. Esse oxigênio ajuda a cicatrizar lesões, tratar infecções e algumas feridas que não cicatrizam. Enquanto o doutor Marcos vai falando, a gente vai mostrando algumas imagens que a gente já gravou lá na hiperbárica, para você entender como é que funciona. Doutor Marcos, vamos explicar. A câmera hiperbárica, por que ela consegue dar esse resultado na cicatrização de lesões, por exemplo? Perfeito. A câmera, quando é fechada, ela consegue atingir essa pressão que eu falei para você, de 2 a 3 atmosferas. O oxigênio, dessa forma, ele assume características diferentes. O oxigênio, que é um gás respiratório simples, ele passa a subir características de um fármaco, de um medicamento, tipo reduzir a inflamação, ajudar tecidos que estão em sofrimento a se recuperarem. Então, são alguns efeitos que o oxigênio pressurizado possui sobre o corpo que ajudam a tratar determinadas lesões. Pode ser um esmagamento de perna, infecções como o pé diabético, úlceras venosas, úlceras arteriais, diversos tipos de doenças em que a doença seja causada por falta de oxigenação, inflamação ou mesmo a resposta imune da pessoa agindo contra o próprio corpo. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E no caso do tratamento hiperbárico, qual o papel? Alguns pacientes diabéticos, quando ele não controla muito bem a doença, esse paciente pode ficar com o pé dormente, o pé e a perna dormentes. Então, ele pode estar usando um calçado que esteja ferindo o seu pé, pode ter ido a algum lugar sem um chinelo, sem um calçado apropriado, ter machucado o pé e não ter percebido, ele não sente o ferimento. E aquela lesão vai aumentando, aumentando sem que ele perceba. Muitas vezes ela chega infectada e aí já tem um nível de destruição razoável. Se o paciente olha todo dia o seu pé, aquela lesão pequena já pode ser tratada rapidamente. Mas quando ele demora a perceber a lesão, então isso pode até evoluir para uma amputação. E a hiperbárica entra como um adjuvante. Fazendo o quê? Ajudando a cicatrizar mais rápido para que o paciente tenha alta mais rápido. Queimaduras também? Queimaduras sim. É um caso dramático, porque como é uma lesão aguda, uma lesão de alto impacto e que causa muito... ela visualmente choca muito e para o paciente também é muito complicado. A destruição tecidual costuma ser grande, mas ela é uma lesão aguda. Então, rapidamente a hiperbárica consegue regenerar os tecidos. Quanto mais cedo iniciar, melhor. Como é que é feito o tratamento? Em quanto tempo? Quanto tempo dura o tratamento? É bem simples também. O paciente deitado dentro da câmera permanece durante 90 minutos. Esse é o tempo preconizado para que haja os efeitos da hiperbárica. Em algumas situações nós podemos reduzir o tempo. Bastante raras. A cada 10 sessões, o paciente é reavaliado. Quando ele chega no tratamento e 10 sessões depois, ou seja, 10 dias depois, aquele curativo vai ser aberto e as fotos vão ser comparadas. E aí a gente vai indicando o tratamento se for necessário, se continuar evoluindo bem. Qual a importância de ser uma câmara individual? Certo. A câmara individual tem algumas particularidades importantes. Uma delas é que eu posso individualizar o tratamento para cada tipo de paciente. Se é um paciente pediátrico, se é uma criança, se é um idoso, se é um paciente que tem dificuldade de ficar parado durante 90 minutos, se aquela doença que ele tem necessita de um nível de pressão mais elevado, ou se dá para tratar com a pressão mais baixa. Então, você consegue particularizar, você consegue individualizar o tratamento para cada situação. E isso é muito importante. Em vez de tratar todo mundo de uma maneira só, a gente consegue dar níveis de oxigênio hiperbárico adequadas para cada paciente. E como é que o paciente chega? O médico dele tem que prescrever o tratamento? Sim, sim. Se o paciente chegar sem o médico, nós vamos tentar pedir a ele que procure algum profissional desses. E normalmente ele deve vir encaminhado do seu médico. Então, o cirurgião, o clínico, que está com aquele paciente que tem uma úlcera, tem uma ferida, com um traumatismo grave, infecção óssea, osteomielite. Então, o médico vai solicitar o nosso parecer. Chegando à clínica, ele é avaliado. Nós entramos em contato com o médico dele e dizemos se o tratamento deve ser feito ou não. Dr. Marcos, infelizmente, nosso tempo é curto, mas para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. São muitos pacientes que chegam lá, que sofrem com a diabetes, terminam o pé diabético, a diabetes também evolui, prejudica a visão e vários outros problemas de saúde. Então, o que é que um paciente, quais os seus conselhos que acompanham tão de perto esses pacientes? O tratamento da diabetes não é um tratamento muito complicado, mas ela exige um pouco de disciplina do paciente. É importante que ele vá, periodicamente, ao endocrinologista, tomar suas medicações corretamente. A gente percebe que os pacientes não tomam, tomam de maneira errada, tomam da maneira que quer. A outra é o autocuidado, muito importante. Toda queixa que o paciente diabético tiver de vista, do coração, qualquer coisa que o diabético perceba de anormal na urina, na pele, no caso de uma lesão, ele deve procurar o médico imediatamente. Pronto-socorro, cirurgião vascular, endocrinologista, vai depender do que ele apresenta. Cardiologista. E, finalmente, a prática de exercícios. Se sabe muito bem, hoje está bem estabelecido, que o paciente que caminha, que pratica esportes, ele tem uma melhor utilização da glicose. Isso reduz os níveis da glicemia e faz com que o diabético tenha uma vida muito próxima do normal. Então, não é tão difícil. Basta ele só aceitar que ele tenha doença, que ele vai ter que ser disciplinado. E o próprio mercado, hoje, já desenvolve produtos para que torne a vida do diabético mais doce, um pouquinho menos penosa. Mas, se ele conseguir seguir algumas normas básicas, ele consegue ter uma vida próxima do normal. Obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço. Pronto.